O evento mais misterioso desde a chegada ao Novo Mundo, o evento que conecta a Barba Negra, Kobe, um ex-pirata Rox, Kaido, Doflamingo e Trafalgar Law, o Incidente de Rocky Port. Citado pela primeira vez no capítulo 700, esse incidente moldou diversos acontecimentos vitais para a história do Novo Mundo, e com a sua genialidade, Oda tirou nossos olhos de todas as implicações já feitas, mas hoje meus, eu garanto, a resposta não ficará mais oculta. As pistas não se encontram só em diálogo, acontecimentos, suposições e evidências deixadas por nosso autor favorito. A verdade é que até a verdadeira história dos piratas que inspiraram os personagens de One Piece esconde as possíveis ideias e motivos que os levam a ser quem são no mangá. E realmente, é doido imaginar como um único incidente conseguiu tornar Lost Bukai, fazer Kobe ser considerado um herói e permitiu que Barba Negra expulsasse Wangzi, um ex-pirata rock da Ilha Colmeia, Ratnuz. Essa é a magnitude de Rockport para o tabuleiro político da obra. E hoje, vamos destrinchar exatamente o que aconteceu e como o desenrolar desses acontecimentos impactará o futuro do Chapéus de Palha em One Piece. Fala aí galera, Chapéus de Palha aqui, eu sou o Derek. Se você puder, deixa o like, se inscreve. Saber que só 50% dos vagabundos aqui são jovens. Se inscreve, por favor, se inscreva. Claro, checa o link na descrição, a teoria original é do Joe Triscoll's Theory, dá uma moral pra ele lá no Twitter. E chega de papo, vamos para a vinheta. Por enquanto, o incidente de Rockport foi citado 3 vezes no mangá. No Capítulo 700, durante a introdução de Trafalgar Ló como o Shibukai, o Komodoro Brand New da Marinha o descreve como a mente atrás do incidente causado em Rockport. A segunda foi no 903, a caminho do Reverie, descobrimos que Kobe salvou civis durante esse acontecimento, tendo chamado de Herói pelo Kyrus. E a terceira é no Capítulo 1059, quando descobrimos que Barba Negra derrotou Ochoco, ou Wangzi, e conseguiu se apossar da Ilha Ratnos, sua nova base, graças a, claro, o incidente de Rockport. Ok, como todas essas menções, esses personagens se encaixam em uma trama política e econômica por trás das cortinas do acontecimento do mangá. E é nesse momento que vamos olhar para as figuras históricas que inspiram alguns desses temíveis piratas, quando há muitos séculos atrás, eles eram temíveis piratas. Wangzi, pra quem não lembra, é o camarada que já foi anunciado por single como um dos participantes dos piratas Rock. Então, considerando o elenco infame que fazia parte dessa peça, provavelmente um pirata sênior, mas super poderoso. E ele é xará, logo uma referência bem clara, de um lorde pirata chinês do século XVI, chamado também de Wangzi. Bom, na real, Wangzi original, né? Então, enfim, vocês entenderam. A parada do Wangzi, figura histórica, é que ele ficou extremamente conhecido, em especial na terra do sol nascente, por ser um grande traficante de armas. No dia 12 de setembro de 1543, Wangzi, acompanharam de diversos marinheiros portugueses, desembarca na ilha ao sudeste de Ushu, chamada de Tanegashima. Essa viagem é conhecida por uma das primeiras da história onde europeus pisaram no Japão. E, curiosamente, foi graças ao Wangzi e seu grande negócio armamentício. Segundo os registros nipônicos da ocasião, o pirata era capaz de se comunicar com os nativos escrevendo caracteres chineses na areia, que, acredite se quiser, naquela época, China e Japão partilhavam do mesmo sistema de escrita. E é importante também dizer que as armas que os portugueses e o Lorde Pirata traziam não eram armas comuns, eram, na verdade, mosquetes, armas de fogo que mudariam o panorama das guerras no Japão durante o período Sengoku. No mangá, o tráfico de armas é um enredo que vem sendo desenvolvido discretamente pelo Oda desde a virada do Novo Mundo. Durante o capítulo 803, após a queda do Doflamingo, Dragon comenta como diversas nações estão envolvidas com essa atividade. E agora, sem seu intermediário, as consequências seriam enormes para o submundo e as guerras que dependem desse tipo de troca. Então, assim como sua contraparte histórica, é possível que o Wang Zi também estivesse envolvido nesse esquema. Inclusive, a era Sengoku acaba com o início da era Tokugawa, também conhecido como o período Edo, época marcante da história japonesa, marcada pelo isolacionismo em relação ao resto do mundo. Isso certamente é uma referência ao Wang, o dilema da abertura das fronteiras do país dos samurais, já que realmente é uma temática muito presente para os japoneses. Então, talvez isso explique também o papel de Wang Zi no mundo de One Piece e como ele provavelmente controlou o Ratinosso, também conhecido como a Ilha Pirata, desde o grande incidente de God Valley. Desde o início, ele provavelmente esteve envolvido com o tráfico de armas. No capítulo 1049, durante o flashback do Kaido, vemos um diálogo interessante entre a velha Higurashi e o Imperador, deixando claro que a partir daquele momento, os remanescentes dos Rocks ganhariam destaque em um mundo onde as armas falam mais alto. Mesmo parecendo não ter contexto, essa troca explica exatamente qual seria o papel de Wang Zi e como ele se estabeleceu como um dos piratas mais importantes de sua era, mesmo após os Rocks. E essa mesma declaração, que moldou as próximas décadas de conflito, talvez explique o motivo de Barba Negra ter escolhido a Ilha Ratinosso como seu novo centro de ações. A gente sabe que ele parece ter uma espécie de obsessão com os Piratas Rocks, seu próprio navio se chama de O Sabre de Shebek, em homenagem ao capitão dessa infame tripulação, mas quando olhamos para o capítulo 803, podemos ver um motivo bem mais palpável e prático para invadir esse território. Depois de tomar uma surra do sabo em Dresrosa, o Jesus Burgess acaba em Báltico, que era o então quartel-general dos revolucionários. Ele argumenta que caso eles ataquem naquele momento, eles podem obter uma grande quantidade de armas, as mesmas confiscadas em Dresrosa, que chegaram lá pelo esquema de trocas do submundo comandado pelo Joker, de nome do próprio Don Quixote do Flamingo. Do Totofamingo. Então estabelecemos que nessa altura Wang Zi controlava a Ilha Ratinosso, e também comandava um grande esquema de tráfico de armas. Mas então o que o Barba Negra fez para o expulsar, como ele afirmou no capítulo 1059? Olhando para a história de Edward Titt, o Barba Negra da vida real, um dos mais famosos momentos de sua vida de pirataria, e provavelmente o que catapultou sua reputação à infâmia mundial, é o bloqueio de Charleston. Em maio de 1718, na Carolina do Sul, o Barba Negra bloqueou a boca do Port Charleston com a sua embarcação principal, o lendário Queen's End's Revenge, e mais alguns barcos sob seu comando. Pegando parte da população de refém, saqueando várias embarcações mercantis em busca de ouro e riqueza e também de um baú de medicamentos, além de demandar um resgate gordo em troca da vida dos civis que estavam sob a sua custódia. Um oficial da marinha foi encarregado de garantir que a troca corresse de maneira tranquila, sem derramamento de sangue. E assim, o Barba Negra da vida real conseguiu uma grande fortuna seguindo para suas próximas empreitadas. Provavelmente, o Wada se inspirou nesses fatos históricos para delinear os acontecimentos de Rock e Port no mangá. E é exatamente assim que Kobe entra na história. Lembramos como no 1059, o Yonkou disse para o Capitão da Sword que ele fez um favor para ele, o chamando de herói sarcasticamente. Provavelmente, Kobe deu para o Barba Negra o que ele demandava em troca da vida dos civis que ele mantinha de refém. Assim, sendo conhecido como um herói por ter tido a coragem e capacidade de salvar diversas vidas inocentes. Agora, o que o Kobe deu para o Barba Negra, o que ele realmente queria? Isso ainda é um mistério. Mas o implícito é que isso tornou possível para o Yonkou que expulsasse o Wanzi de Ratnosso sem muitos problemas. O Wanzi chinês morreu em 1560, mas por que motivo? Bom, basicamente ele se aproximou da região de Sengang em busca de negócios com a Dinastia Hu, em um período em que eles temiam uma retaliação do Lorde Pirata, que aterrorizou a costa chinesa durante os anos anteriores. Então, basicamente, ele vem em 1557 pedindo um perdão real, embarcações, dinheiro e que os portos fossem abertos para que ele pudesse negociar e trocar à vontade. Por uma questão política complexa da China do século XVI, que eu infelizmente não vou entrar agora, o Lorde da região acabou enrolando o pirata por um tempo em uma espécie de cárcere de luxo, até que em 1560 ele foi executado por ordem do Imperador. O curioso desse paralelo é que o Wanzi ofereceu para a Dinastia Hu seus serviços, em troca de manter o esquema do tráfico de árvores. Pode ser a mesma relação que o Wanzi do mangá mantinha com o governo mundial. Como vimos na conversa entre o CP0 e o Orochi em Wano, também se beneficia desse aspecto comercial do novo mundo. E aí que a manipulação do Barba Negra entra, o motivo pelo qual se tornou mais fácil para que ele tomasse a Ilha Ratnosso de Wanzi. Em paralelo com os fatos históricos, Barba Negra pode ter usado o governo mundial para enganar Ocho, e fazendo acreditar que ia conseguir um novo acordo mais vantajoso como traficante de armas. Mas aí na verdade não ia ter nenhum acordo. Wanzi seria capturado, deixando a Ilha Ratnosso livre para a chegada do Barba Negra. Isso se encaixa perfeitamente com as maquinações e tramas que Titi costuma protagonizar na obra. Ao invés de ir para um confronto direto, ele conseguiu usar dois inimigos, o governo mundial e o próprio Wanzi, para conseguir obter seu objetivo, o controle da Ilha Pirata. Mas aí calma, calma, temos uma dúvida, um furo eu diria. Como Law ficou conhecido por ser a mente por trás do incidente de Rock e Potty? A resposta jaz novamente um enredo sobre o tráfico de armas que vem sendo montado desde a virada do Novo Mundo. Sabemos que Dodo Flamingo era a grande peça esquemática que fazia o sistema de compra e venda de armas ilegais fluir, através da sua rede habilidosamente montada e do seu codinome Joker. E esse motivo é o suficiente para que Law também quisesse que Wanzi não tivesse mais sua posição na Ilha Ratnuzo. O Maticso fortalecesse a posição de Dodo Flamingo como o maior e mais poderoso traficante de armas da obra, isso também seria o caminho para que Law se tornasse Shichibukai, uma parte vital do seu plano para derrotar o próprio Joker. Fazer com que Barba Negra e Marinha tomassem um protagonismo nesse conflito tornou fácil para ele adquirir o coração de 100 piratas e entregar para os marinheiros, garantindo seu título de Corsário dos Magos e de quem seriam esses 100 corações, pois é, da própria tripulação de Wang Zi. Então basicamente o Law montou a Sarapuca para conseguir o título Shichibukai e esse foi seu primeiro passo para tentar derrotar o Dodo Flamingo. É cenário criado que fez possível que tanto o Law conseguisse o que ele quisesse, quanto o Barba Negra, quanto o próprio Kobe de certa maneira, porque salvou o Civis, mas cada uma dessas ações individuais vai se entrelaçar para o que é conhecido como o grande incidente de Rocky Poe. Então galera, esse foi o vídeo, checa aí na descrição a teoria original e comenta o que você achou. Eu achei bem interessante pelos paralelos históricos, tanto com Barba Negra quanto com Wang Zi e também por como o Kobe ficou conhecido como herói. Mas então é isso galera e valeu! Pó de palha secreto. Então, só para avisar, quem estiver no Rio de Janeiro entre os dias 31 e 1º de novembro e também entre os dias 10 e 13 de novembro e for no Major, I am Rio, por favor, me procure, me encontre. Eu estarei lá nesses dias, tanto no fim de semana inteiro dos campeões, quanto no inicinho do Challenger Stage e eu estou a fim de conhecer a galera, encontrar o pessoal e estou animado. Então, vamos lá, fofura na mente e é isso galera, valeu!